Eu viajo como se eu tivesse em Cuba e Havana Salsa rolando, corpo da gada suando A morte me olhando no olho, charuto queimando de canto Um filme passando na mente, prata brilhando no dente Espírito em flama, minha vitória é vincância Por isso meu ritmo é quente Nós comemora, nós chora, mas não desiste Acostumado com o difícil, essa porra não é um piquenique Com vinhos e queijos chiques, tá mais pra madeirite Olha pra fome onde reside, o quarto de despejo aumenta Há um grande abismo entre Carolinas e Clarices Crise atrás de crise, e por falar nisso De volta ao país do sol, futebol, carnaval Nem do bem, nem do mal, país da contradição Um lugar real Deixa pra quem sabe muito, falaram de nós Mas eu não discuto, Deus me livre do descuido De ver liberdade na mão do fajuto Que cole no show só os que sonha junto É o time da casa, é o time do mundo Fica à vontade, fuma um bagulho Vai ter colisão, isso sempre acontece O chão estremece, humano extra ou super terrestre Indiferente, vi acontecendo tudo na minha frente Caneta e papel, ainda nem era febre Falar da minha vida, nem era febre Eu já tinha fã e ainda nem era febre Mantive a passada, matei a jogada Nove da peita, é só o que veste Desde moleque, respeito demais pra não ser diferente Botando meu bairro na ponta do verso Nunca me esqueço dos que foram cedo É de coração, isso não é segredo Eu salvo umas vidas, então foda-se os verme É meu emprego e a família respeita Se fosse mamão eu lucrava na feira Pep Zic-zac, pra não te acertar é melhor correr em Zic-zac, previsão do tempo, pancada de rima Zic-zac, quem viver verá, mas só quem viver Vou pedir pra Deus um pouquinho mais de malandragem Zic-zac, pra não te acertar é melhor correr em Zic-zac, previsão do tempo, pancada de rima Zic-zac, quem viver verá, mas só quem viver Vou pedir pra Deus um pouquinho mais de malandragem Zic-zac, é o zic-zac, é melhor correr Zic-zac, é o zic-zac, é melhor correr Zic-zac, é o zic-zac, nós é o zic-zac Zic-zac, é o zic-zac, é melhor correr